Cooperar, o informativo semanal da cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce Reunião de comunidade em Periquito e Felicina No dia 8 de novembro, a cooperativa realizou uma reunião de comunidade no município de Periquito, na propriedade do cooperado Raul Carlos Costa A reunião teve o objetivo de proporcionar conhecimento e compartilhar experiências entre os cooperados da região Na reunião de comunidade, o engenheiro agrônomo propôs aos participantes um bate-papo sobre o manejo apropriado para conduzir uma lavoura de milho A temática contribuiu para o compartilhamento de técnicas corretas nesse momento de plantio Por isso eu agradeço muito a cooperativa por estar aqui hoje, agradeço a todos que participaram É um incentivo ao produtor a produzir mais, a melhoria de vida dele, muito importante e eu acho que nós vamos ter bons frutos depois dessa reunião A gente está assim, emocionado, a gente não esperava de ser tão bom assim Começava fraco, começou lá em casa, vem estendendo para cá, fazer mais na casa Vamos fazer na minha casa, vamos fazer na minha casa E isso anima demais, cada participação, cada vez a gente aprende mais Onde aprendendo é na escola, isso aqui é uma escola, é as aulas que a gente aprende Essa reunião foi uma grande marca, uma grande vitória nossa, entendeu? Isso é o papel de líder, acho que o líder tem que ser isso, tem que buscar melhorias e grandezas da sua comunidade A propriedade escolhida para o encontro foi do cooperado Raul Soares, que conheceu a cooperativa no ano de 2013 Desde então, sua trajetória até os dias de hoje foi de muito trabalho e dedicação Para que o sonho de ter uma propriedade se tornasse uma realidade Eu, antes de eu ir para a cooperativa, eu era vaqueiro E sempre trabalhando, mas sempre pensando, um dia eu vou ter uma fazenda É o sonho de quando a gente está mais novo, né? Falei, um dia eu vou conseguir Aí, a primeira oportunidade de vaqueiro foi para motorista de caminhão De caminhão, passei por várias coisas já de montador de imóveis, já trabalhei muita coisa Esse processo não foi fácil Depois de sete anos trabalhando no exterior, ao retornar para a propriedade, novos desafios foram traçados A fazenda precisava de ajustes Durante uma reunião de comunidade, o cooperado conheceu os projetos da cooperativa Através do agrônomo Carlos Andrade E decidiu aplicar as orientações técnicas na fazenda O técnico recomendou uma dieta ao rebanho baseada em silagem de capiaçu com fubá de milho Que tem trazido bons resultados Através de uma reunião de comunidade, apresentamos a proposta e onde o cooperado hoje, né? Ele aceitou a proposta, acreditou no nosso projeto, né? O produtor acreditou na ideia Eu acho que são coisas, são projetos que dá para ser aplicado em outras propriedades Para a cooperativa, proporcionar resultados e impactar diretamente na qualidade de vida dos cooperados e de sua família Reforça que o propósito de transformar vidas através do cooperativismo tem dado certo Hoje, para nós, a cooperativa é sempre um prazer vir nas reuniões de comunidade Quando a gente chega na comunidade, vê as pessoas interagindo entre si Buscando entender o que o outro fez para poder praticar na sua fazenda Daí a gente fica realmente maravilhado A gente percebe o quanto é importante o relacionamento da nossa equipe aí do OQS O nosso relacionamento da nossa política leiteira, dos nossos técnicos Transformando vidas através da experiência que a gente pode levar Para que eles possam desenvolver atividade melhor e gerar resultado Foi muito importante a participação de todos aqui, de vocês todos aqui Da cooperativa, de todos os cooperados Porque é muito bom para o nosso crescimento Cada um vai contribuindo com um pouquinho Cada um tem uma experiência de vida, de trabalho E juntos a gente consegue chegar até o nosso objetivo Eu achei interessante que as pessoas podem pegar o esquema de plantar um milho Ou mexer com novas raças de vaca Fazenda, eu tiro o leite com meu pai Trata das vacas, do cavalo e das versinhas na mamadeira É, e a da pizzerrinha Eu vejo que meu pai esforça muito para poder aprender as coisas assim E com os poucos a gente vai crescendo Reunião do Comitê Educativo Na última segunda-feira, dia 7, os cooperados se reuniram na auditória da unidade arrendada da cooperativa Para mais uma reunião do Comitê Educativo O encontro foi uma oportunidade para falar sobre os projetos de suporte da cooperativa E promover o diálogo De forma didática, a reunião propôs uma modalidade de mesa redonda O que proporcionou interação entre os cooperados Onde puderam tirar dúvidas e apresentar sugestões Além de compartilhar informações relevantes sobre a instituição O educador cooperativista compartilhou sobre a importância da liderança do Comitê Educativo As reuniões tem várias temáticas, mercado do leite, armazém Mas hoje a temática principal dessa reunião foi sobre liderança Para trazer essa importância do líder Ele é alguém que representa um grupo E ele precisa estar inspirado Ele precisa exercer essa liderança Porque uma cooperativa, para ter sucesso Ela precisa ter participação do cooperado E esse é o nosso trabalho A gestão participativa é uma característica forte da cooperativa Os líderes, enquanto representantes de suas comunidades Entendem a importância do Comitê Educativo Falaram que hoje foi uma coisa muito importante Os espaços já começaram falando hoje de liderança Enquanto eu não perco a reunião de jeito nenhum E quando não dá para vir aqui eu fico chateado de não vir Porque é um... O dia que a gente vem aqui é um dia de propriedade Não tem dia que eu vim aqui, eu gosto tanto Porque uma oração que os espaços fazem, eu só não faço Para mim já ganhou disso, é devinçado se eu ver eles Fazendo oração aqui Mas a reunião foi ótima E a sequência que ele está pretendendo daqui para frente É ótima Cobrou da gente, das lideranças Eu sou um líder também O encontro com os companheiros Sempre tem uma novidade E a gente sempre consegue aprender com o outro A atividade leiteira vem ganhando cada vez mais força E tem um espaço importante na economia E essa atividade apresenta constantes modificações Durante o encontro, o gerente da política leiteira Representou por meio de gráficos as previsões do cenário lácteo Para que o produtor fique atento às mudanças do mercado Nós temos aqui todo início de mês A nossa reunião que é do Comitê Educativo São os líderes das comunidades que vêm aqui à cooperativa Aqui a gente faz um breve resumo do que aconteceu durante o mês E o mercado sempre é o que todos mais ficam com curiosidade Para saber, para poder ver o que vai ficar com o preço do leite Do milho, da soja O que o armazém tem de promoção O que a gente está propondo para o próximo mês Essas coisas precisam ficar bem claras, transparentes Para poder o produtor entender que o momento é difícil Mas um ano de produção é um ano bom É um ano que a gente tem boas perspectivas de preço E que a gente acha que quem trabalhar bem, trabalhar certo agora Terá condições de ganhar dinheiro produzindo leite no próximo ano Eleições da CIPA Nos dias 7 e 8 de novembro Foi realizada a eleição para a escolha dos integrantes da CIPA A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes O papel mais importante da CIPA é estabelecer uma relação de diálogo e conscientização Sempre com o objetivo de melhorar as condições de trabalho A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Ela é composta pela Norma Regulamentadora nº 5 Que tem os representantes dos empregados, os empregadores Ela funciona como uma comissão que atua com reuniões ordinárias Onde são realizadas expensões dentro da empresa, no local de trabalho, em loco E ali é levantado as questões que devem ser melhoradas Relativas à segurança e saúde do trabalho É importante que o colaborador participe Para ajudar a prevenir os acidentes Porque o colaborador também tem conhecimento mais em loco O dia a dia das atividades, a prática do trabalho dele Ele vai relatar e reportar ali nas atas, na reunião ordinária E vai ser trabalhado, estudado o que pode ser melhorado E resolvido dentro das questões aí, o que precisa implementar O que precisa consertar, melhorar o ambiente de trabalho Foram eleitos quatro colaboradores titulares e dois suplentes Que auxiliarão no ambiente de trabalho Parabéns aos participantes Reunião do Conselho Fiscal O Conselho Fiscal da cooperativa se reuniu no último dia 8 Na sede arrendada pela cooperativa As reuniões, que normalmente ocorrem três vezes no mês Têm o objetivo de fiscalizar as contas e operações E contribuir para o melhor desempenho da organização O nosso projeto, nosso desse Conselho Fiscal Nosso agora, desse mandado que nós estamos a partir de março É fazer um trabalho diferenciado no Conselho Fiscal Porque a gente vem fazendo um trabalho junto com a cooperativa Junto com a administração, com o Conselho de Administração E toda a diretoria A gente faz, periodicamente, a visita em todos os setores da cooperativa Tanto faz da indústria, como das partes, do armazém A todos os cantos que nós vamos Todos os setores estão sendo visitados por nós E os funcionários têm nos atendido Na nossa solicitação que fizemos a eles O Conselho Fiscal é um órgão interno fiscalizador Independente da diretoria e do Conselho de Administração Ele tem um papel fundamental de verificar a funcionalidade da instituição E apoiar a gestão da empresa Hoje a gente atua participando mesmo das ações da cooperativa A importância de nós estarmos aqui, o Conselho, é que através do nosso trabalho A gente vai ajudando no desenvolvimento, no crescimento, trazendo novas ideias O maior objetivo de quem compõe o Conselho É colaborar para o crescimento de forma gradual A fim de acompanhar os objetivos da cooperativa Parte da gente é estar acompanhando, fiscalizando E procurar visitar todos os setores E estar aconselhando para poder A gente estar somando junto ao Conselho Administrativo Ao bem da empresa Reunião de comunidade em Santo Antônio do Porto Quarta-feira, dia 9, o educador cooperativista José dos Passos e o apoio ao OQS Armando Tavares Estiveram no município de Santo Antônio do Porto Onde aconteceu uma reunião de comunidade O encontro aconteceu no pátio da Igreja Católica Para um bate-papo sobre o mercado do leite e assuntos da comunidade Esta é a cooperativa sempre presente nas comunidades Assistência Técnica Coop Na última segunda-feira, dia 8, o agrônomo Carlos Andrade Realizou assistências na propriedade do cooperado Márcio Pimenta Em Governador Valadares Na ocasião, ele orientou-o sobre a adubação e controle de pragas Na lavoura de milho Nesta sexta-feira, dia 11 Ele esteve na propriedade do cooperado Weberson José Soares Na cidade de Governador Valadares Onde realizou orientação de adubação e controle de pragas Na lavoura de milho Avaliação para a produção de silagem de capiaçu Amostragem de solo e manejo de piquete rotativo Esta é a cooperativa contribuindo para o crescimento de seus cooperados Produtor Rural No armazém da cooperativa, você encontra os melhores produtos Para a prevenção de bernes, carrapatos e moscas Confira! Agita 100 gramas por apenas R$ 89,99 Brinco Mosquecida Neucidol por apenas R$ 4,99 Máximo Puron 1 litro por apenas R$ 33,99 Preços e condições especiais Você só encontra aqui Você pode dividir em até 3 vezes 100 juros Faça suas compras pelo 3277-5130 Vem pro armazém A força do agro está aqui Campanha de vacinação da febre afitosa Olá amigo produtor, olá amigo cooperado Sou o Rodrigo, médico veterinário da cooperativa Estou aqui para lembra-los que esse mês de novembro É o mês da campanha de vacinação contra a febre afitosa Que irá do dia 1º de novembro ao dia 30 Então fiquem atentos Outra dica é que essa campanha será realizada a vacinação em todo o rebanho, bubalino e bovino Então venha para o nosso armazém que está com o estoque de vacina reforçado para melhor te atender Fiquem atentos também a outras dicas dos nossos canais E venha fazer excelentes negócios no armazém Um forte abraço Aniversariantes da semana E os nossos cooperados que estão apagando as velinhas do dia 11 a 17 de novembro São Antônio Martins Odilon Costa Wander Martins Marconi e Sebastião Ronivaldo Goulart Charles Castro José Juventino Zilda de Oliveira Juarez Teixeira Maria da Penha Furtado Otaviano Alves Antônio Amaro Antônio Francisco da Silva E Eduardo Moreno Parabéns! E esse foi o Cooperar Para mais informações sobre a cooperativa Nos siga nos nossos principais canais de comunicação Até semana que vem!